Tirei o shield DCI Tô indo, vem, vai pra trás aí Tô indo levantar, é foda Mano, olha o moleque Olha o moleque Mata esse cara, ele tá muito ruim, rapaz Foi, derrubei, derrubei Mais um ali, tem mais outro vindo Derrubei mais um, falta o último Foi, foi três Foi três uma vez Aqui é face, rapaz É face, rapaz Tô no controle, mas não tô ruim O parce que jogava muito Já era esse daí Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima tem Derrubei um Foi os dois Não, foi o outro que não era um Cara, deu um grito O cara meteu um grito muito louco, velho Agora eu não consigo acertar o cara caído Foi, foi, foi Derrubei Correndo Fox derrubou Matei esse aí, matei esse aí Caralho, velho Eu tô face pra caralho hoje, mano Tá vindo do estádio Olha lá, ó Nossa, dei shield nele Derrubei, caralho Vou finalizar Nossa, não finalizei Aqui, ó Derrubei o das costas Nossa, tem um na minha frente aqui Ele tá aí no azul, lá em cima Derrubei de novo no prédio Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição Seu esquadrão aí, viu? Já tô caindo mais pra trás aqui Pegar um loot Cara, eu caí contra o gringo aqui, mano Não é gringo, não é BR, pô Opa Opa Tô lá em cima Lá em cima Tô aqui, ó Não, já vou levar, já vou levar Era esse mesmo Boa Tirei com o leite do cara Tem um aqui, tem um aqui Um na casa aqui comigo Aqui dentro, aqui dentro O cara aqui, ó Ai, ai, ai Tacaram puno em mim, véi Aqui, covo Tô indo, tô indo Nossa senhora, que susto Tem caindo aqui atrás, atrás da gente Nossa, tô tomando da torre Puta merda, aí eu tô fudido aqui, véi Ela tá em cima de mim aqui, ó Dei dano Tirou a carinha, bebê Não quer tomar tirinho, bebê Puta merda, tô migrando de gás Aí, tá migrando aí Aí, tudo bem Tudo bem, tudo bem Deixando o lezado Não, não, não Caralho, achei que o cara tava na esquerda Tava na direita, quer dizer, véi Ô, desgrama, véi Levado quatro, cara Quatro, cara Eu tô usando vinte de sense Tô usando a sense mais baixa um pouco Porque Eu não tô jogando muito de controle Fica muito difícil de controlar, sabe? Fica muito difícil de controlar Você vai ter o cara que tava aqui no galpão? Não Não, tá todo mundo ainda Não Tô ouvindo todo mundo aqui Caí sem querer Fudeu Ah, velho, mó deu Fudeu Fudeu, Legacy, fudeu Fudeu, fudeu, tô correndo Eu tenho dois tiros de car na mão Tão vindo aqui, Legacy Tão vindo aqui, tão vindo aqui Aqui, ó Amarelo aqui, ó Não, não, tá aqui, tá aqui, tá aqui em cima Deu bem aqui em cima É esse mesmo, é esse mesmo Calma, tem mais um Foi, foi Tem outro aqui, não tem? Tem Ó, tá na vida, tá na vida o arcado aqui, velho Para aqui Acho que não Boa, velho Caralho Boa, cobramos os caras, velho Boa, boa Ai, caralho Meia claimer Com os caras, família Com os caras, família Com os caras Eu acho que vão voltar lá embaixo, velho Eles acreditam no que eu falo Alguém precisa disso? Bora, bora Bora, bora Onde que estão os caras? No azul? Marquei um lá, velho Ele é tudo na casa laranja Nem pegue o loadout, pra você ter ideia, velho Pega lá, pega lá, que nós tá aqui, velho Dei dano, tá ali, ó Tá no amarelo ali, no cantinho Ai, tomei, tomei, tomei Tomei desse cara, entendi Será que ele vai dar cara de novo, velho Não é possível Não, tá rilando, tá rilando, escala Deixa eu rilar Gente, tem um cara atrás de mim, fazendo não sei o quê Alvo marcado O que esse cara tá fazendo aqui? Eu mato aqui Que porra é essa, mano? Não, não, tá de boa, tá de boa Mano, não entendi Eu não entendi Não, esse cara aí vazou, vambora Vambora, vambora Vem, 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 vem Alguém dirige Alguém dirija, para nós Alguém dirija Não, vou pegar essa caçada aqui, velho Pega aí, pega aí Gente, tem um cara aqui comigo, gente Eu vou dar uma fuga nele, vou levar ele para aí Caralho da caçada do robô Que bem Olha o cara Caralho, mano Não é possível Eu atirei num trem ali que eu achei que era o cara, mas nem era Ele saiu no bunker, ele saiu no bunker Zero de upload, mano, agora voltou Bora lá, bora lá Vamos marcar a saída deles Deixa eles bloquear lá Tem um squad inteiro ali na marca azul Quer marcar a saída deles? É Agora a gente já está indo Está sozinho, viu? É dois caras só aqui Não é dois caras não, eu acho Deitei um Deitei dois Face, Corvo Clipa aí, por favor Face, Corvo Aqui só trabalhamos com Harry Shodes Achei, achei Mano, eu não consigo subir, Corvo O cara aqui, ó Os caras estão aí, os caras estão aí, Legas Dei dano em um aí Nossa, deu um dano lascado nesse aí Tirei o shield de mais um Está marcado aqui sem shield, Legas Estou subindo Sem shield, sem shield Oi? Boa, boa Esse é o sniper verdadeiro Você dá o suporte por seu parceiro Entendeu? Você tira o shield de todo mundo Calça sniper Scout sniper Scout, scout sniper É o quê? Scout sniper Bora, 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 bora Ai, faltou eu Faltou eu Faltou eu Já desci, já desci Nossa, que susto Nossa, que susto Meu Deus, velho Aonde, aonde? É PQD, PQD Só estou atirando Tinha uns caras vindo do amarelo aqui, ó Tinha uma galera vindo do amarelo Cala, que maluco louco, velho Vamos ter aí TVzinha vai ter, ó Deixa eu ver TV tem, subindo aí tem também Será que eu tenho visão de alguém aqui na TV? Pátio, pera pra mim Pegar os caras daqui de trás, ó Primeiro, ó Os caras que estão na TV aqui Deu bem um lá em cima da TV Tem outro esquadrão tretando aqui com os caras da TV, velho Tem um cara dentro dessa casa aqui Tem uns caras bem ali, ó Na amarelo Na amarelo ali, ó Deitados, viu? Eu vi, eu vi Deitou ali, você viu? No Correu, safado Tomei tiro Tomei de baixo, tomei de baixo Deitando Tomei, tô vazando, tô vazando A safe me pegou, mano Mas eu matei um cara lá em cima do prédio Foi satisfatório Desceu, desceu Tá correndo aqui na rua Tá tomando tiro dos dois lados Esquadrão aqui tomando de dois lados Tirei o shield Eles tão tomando de cima, velho É, eu vou ter que vir por baixo aqui Vou subir, vou subir Eles tão redizendo esse palo, eles Aqui, ó Os caras que nós tavam atirando Derrubou um Derrubei, derrubei Desculado Aqui foi dois Tinha uns caras nessa casinha aqui na minha frente, velho E aí Tá no carro, tá no carro Derrubei esse aí Derrubei, tá aqui, ó Amarelo, tá no amarelo Tá no amarelo Vamos indo Corvo, derrubado Oi Tá aqui, tá aqui Dioris no canto Vai tomar no cu, mano Olha que filho da puta, velho Campeonando Dioris no canto, mano Ah, vai tomar no cu, mano Caralho, velho Ô, por isso que eu tenho raiva dessa arma, mano Os caras camperam com essa porra, velho Ai, mano, que vontade de chorar, velho Chorar, mano Eu acho que dá pra ressar o Legacy de boa É, cadê o velho Tem dois e dentro aí, mano Nossa, vamos jogar seis agora Joga seis Tá no final Tem dez caras vivos, ó Nossa, eu tô com o esquadrão inteirinho aqui na minha frente, velho Olha que a minha secundária Quem puder vir aqui comigo, eu agradeço Derrubei dois Os dois foram de base Só tem mais um Tá aqui Derrubei o último Foi, foi os três É só os caras da marca, então, né? É Mano, na moral Esse cara parado Foi a coisa pior Tô vendo, tô vendo Sniper no azul, Sniper no azul Os caras tão no bunker, velho Os caras tão no bunker Derrubei um Caiu É nóis, é nóis pra contar os três, velho Que tem aqui Caiu, tem um derrubado Bem ali, ó Tô indo, tô indo Tô flanqueando aqui pela direita Ô, complicado, viu, velho Complicado Onde que tá dessa doze Onde que tá? Tá no azul mesmo? Tá, tá na esquerda aí, ó Passou um correndo Ah, eu tomei, tomei Tudo de base Tudo de base Não, não, dá pra ser ressalto Dá pra ser ressalto Já tem um Finalizei esse aí, Sniper no bunker Finalizei Calma, calma Tô passando colete aqui, velho Nossa, eu tô sem colete Agora que eu fui ver, velho Caralho, mano Não tinha visto Não, não, não Eu tava sem passar Aqui na minha mão eu tenho Calma aí, joga safe Joga safe Ele vai ter que subir Não desce, não Oi? Boa Boa Partidona 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 É louco Partidona, velho Isso aqui vai para o canal Isso aqui vai para o canal Porra, boa partida Fiz aqui o controle 20 de dano Mas vai se fuder, velho Fiz aqui o controle Tá bom